Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar de uma sacanagem que o governo do Bruno Covas está fazendo com o trabalhador mudando as regras do vale-transporte. O que o prefeito decidiu? Primeiro, aumentar o valor do vale-transporte de R$ 4,30 para R$ 4,57. Segundo, limitar o uso do vale-transporte a duas viagens durante três horas. Como isso afeta os trabalhadores? O discurso da prefeitura é que isso vai cair nos ombros do empresário, porque todos sabemos que o vale-transporte é uma obrigação do empregador que desconta 6% do valor do salário do funcionário. Mas será que esse custo vai recair sobre o empregador? É evidente que não. Funcionários que moram longe, como Liliane, não serão contratados. Acaba penalizando a pessoa que mora mais longe. Vou dar preferência para a pessoa que mora mais perto e que se encaixa dentro do modelo que vai ficar a integração. No momento de grande desemprego, o poder de negociação do trabalhador é menor. O que ocorre? Aquele trabalhador que mora mais longe, que pega mais de duas conduções para chegar no serviço, ele vai representar um custo a mais para a empresa. É mais fácil para a empresa ou trocá-lo por um trabalhador que mora mais próximo e que só usa duas conduções no máximo, ou então jogar o custo da terceira ou da quarta condução para o próprio trabalhador. É isso que vai acontecer. Veja só, quando o bilhete único foi lançado em 2004 no governo do PT, um dos grandes efeitos indiretos foi democratizar o acesso ao mercado de trabalho. Aquele trabalhador que morava lá no fundão da zona sul, no fundão da zona leste, no extremo noroeste da cidade, que era preterido nas vagas de emprego por conta do custo do vale-transporte, passou até a mesma oportunidade, porque com um bilhete único o custo ficou o mesmo para todos. Ao reverter esse ganho, o prefeito vai afetar o acesso ao trabalho daqueles que moram mais distantes da cidade. Por outro lado, a lógica da nova licitação do sistema de transporte é de segregar cada vez mais, de ter mais viagens, de ter mais integrações. Portanto, se por um lado você limita as integrações para quem tem vale-transporte, o novo sistema licitado e que vai ser implantado esse ano estimula mais integrações. Então é um contrassenso. O vale-transporte é utilizado por 34% das pessoas que utilizam o sistema de transporte. Isso dá quase 950 mil pessoas por mês que utilizam o vale-transporte e pode ser potencialmente atingida por essa medida. Para você ter uma ideia, um trabalhador que ganha um salário mínimo com essa medida e ele utilize uma terceira condução para chegar ao serviço, ele vai gastar R$ 200 a mais por mês. Ou ele ou o patrão dele. Quem você acha que vai pagar essa conta? Está na cara. Vai cair nas costas dos trabalhadores mais uma vez. O prefeito Bruno Covas, ao invés de apertar as empresas que ganham muito, vai para cima dos trabalhadores que mais precisam do transporte público, aqueles que moram nos bairros mais distantes. É uma medida muito cruel e vamos combatê-la em todas as frentes. Você que gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal no YouTube. Teremos semanalmente vídeos sobre as ações do prefeito Bruno Covas, principalmente aquelas que não aparecem na grande mídia. Discutiremos o que está acontecendo aqui na Câmara Municipal. Enfim, todos os temas da nossa cidade. Se inscreva, participe!